O Stácio, amigo de minha sobrinha Virginia, ele agradeceu muito aquele dia, gostou muito, mandou recomendações para todos, especialmente para você. Simpatizou muito com você. Ele é muito gentil. Principalmente com você, não é, minha querida? Eu admiro tanto esta sua capacidade de fazer amizades. Eu não sei por que a senhora está falando isso, eu sou até bastante tímida. Realmente, Dalina, por que você está dizendo isso? Você conhecia o Stácio? Conhecia? Justamente. E nem a Alice. Mas eu praticamente continuo sem conhecer, enquanto que ela... Nem eu perguntei por perguntas. Rosália, onde é que está a Olívia? Está, está longe. Está na senzala. Não é nada longe, mande chamar. É que ela está lá ajudando nos preparativos do casamento do Jesus. Todos estamos. Vocês, escravos de senzala, podem ajudar nas horas livres. Mas minha dama de companhia, nasce em senzala como uma... Escrava. Escrava ou não escrava, é de dentro. Não tem nada a que fazer em senzala. Mande chamar. Agora? Não sou energúmena. Depois de amanhã, no início da tarde. É claro que é agora. É, mas é que agora eu tenho que acabar de servir, né? Ah, Rosália. Ah, você sabe o que eu queria? Eu queria, era mais uns... Uns biscoitinhos. Sim, senhora. Bem quentinhos. Dá a cozinha. Estarei na Morro Alto para um encontro sigiloso às seis da tarde, sem falta. Sinto não poder atendê-lo prontamente devido ao meu trabalho no banco. Atenciosamente, Isidoro Santos. Falta pouco para as quatro. Pode ir, Zelito. Hoje não vou precisar de mais nada. Sim, senhor. Com licença. Eu bem que alertei que o Olívio estava se arriscando. Fui encontrar o doutor Mariano, Rosália. Ah, meu pai. Essa hidalina está atrás dela. Ah, meu Deus, se essa menina demorar. A bruxa vai descobrir que ela saiu. O que é que eu faço? Eu disse para essa hidalina que ela estava na senzala e que eu ia avisar. Eu vou até a vila, Rosália. Vou tentar encontrar a Olívia. A Negeira já voltou? Ah, ainda bem que você chegou, filha. Que alívio. A dona hidalina mandou chamar você faz tempo, Olívia. Deve estar desconfiada. Deixa que eu te faço com ela. Mas que antipatia. Será que eu estava precisando de mim? O que é que tem eu dar uma saidinha? Com o quintão? Deu uma saidinha. Da casa, senhor. É, eu disse à senhora que ela estava na senzala. Não precisa me defender, Rosália. Eu vou acabar tomando um coice. Coice, quem dá é mula. Veja bem como fala comigo. Dona hidalina, Olívia estava ajudando a Zumira a... Eu não lhe perguntei nada. Cale-se. Ainda bem que não usa ferradura. Eu vou ouvir o que você disse. Que a senhora nunca perde a comprostura. E ainda se sente no direito de fazer gracinhas. Mas estou entendendo qual é o drama, dona hidalina. A senhora não estava e fui ajudar a Zumira nos preparativos do casamento. A senhora sabe. Eu estava na senzala. Pois não devia. Está nesta casa única e exclusivamente para servir como minha dama de companhia. Não tem nada que ficar metida em senzala e se misturando com os assuntos desses escravos irresponsáveis. Como eu? Eu não sou escrava também? Não estou agora mesmo sendo tratada como escrava? Escrava de dentro ou de fora, preto ou branco, é escravo. Está passando dos limites. Nesta casa você me deve obediência. Eu não admito que me responda com essa petulância. Eu exijo respeito. Ela não fez nada demais, senhora. E nem lhe faltou com respeito. Ela só estava defendendo a gente dela. Foi a senhora que chamou os escravos irresponsáveis. Eu não pedi a opinião de vocês. Nunca mais ouse me enfrentar, Olivia. Nem sequer tente me desobedecer. Ou irá se arrepender. Amargamente. Filha, aceite um conselho, filha. Não há isso que é ser mandado embora daqui. Procure levar essa hidalina com a esperteza que você tem. Ela é muito perigosa. Melhor não brigar. Filha, vai acabar daí. Sim. Vai serằm do processo. Vamos lá. Obrigada.